Provavelmente você já tentou dançar essa música. Mas por acaso você conhece a história por trás de Billie Jean? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá mundo, eu sou a Carol Castile e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Billie Jean é a sexta faixa do álbum Thriller de 1983, lançado pelo rei do pop Michael Jackson. Ok, todos nós concordamos que este álbum é um dos melhores no mundo pop? Ok, nós concordamos, né? Então vamos de historinha. Billie Jean representa a group. Uma pessoa que busca intimidade emocional ou sexual com um músico. Fudeu, soma Billie Jean. O termo foi usado pela primeira vez em 1967 para descrever garotas que perseguiam lascivamente integrantes de grupos pop e rock. Quem conta essa história é J. Rand Terraborelli. Gente, eu tô tentando falar o nome desse moço, mas eu não sei. J. Rand Terraborelli. Numa bem escrita biografia sobre Michael Jackson. O livro de J. Rand faz um histórico detalhado da carreira do astro e principalmente de seu histórico pessoal e familiar. O biógrafo mostra os bastidores de uma carreira que marcou o mundo do show business. Os primeiros anos como astro mirina gravadora montal. Abre aspas, declaração de independência, fecha aspas, em relação ao pai e aos irmãos. O histórico do famoso passo Milwaukee, a caminhada para trás, a gravação do vídeo We Are The World, a concepção de Thriller e a esperteza ao adquirir os direitos sobre as músicas dos Beatles. Ideia que surgiu numa conversa com o próprio Paul McCartney, que se arrepende amargamente até hoje. J. Rand conta como a canção foi feita e tudo começou em 1981, quando uma fã escreveu para Michael para informá-lo de que ele era o pai de seu filho. Gente, eu não sei não, eu não sei se o Michael era desses caras que ficavam com fãs não. Eu acho que essa história começou estranha a partir daí. E segundo a biografia, ela era uma mulher jovem, negra, atraente e de mais ou menos uns 20 e poucos anos. E Michael afirmava que nunca tinha visto ela na vida. Mas olha só, não foi a primeira vez que ele recebeu esse tipo de carta. Na verdade, ele recebia frequentemente esse tipo de carta com esse tipo de conteúdo. E claro, como recebia muitas cartas, ignorou essa como qualquer outra. E escreveu dizendo que não conseguia parar de pensar nele. E o quanto a deixaria feliz de os dois poderem criar o filho juntos. Nossa. Nos meses seguintes, Michael continuaria recebendo dúzias e dúzias desse tipo de carta. Enviadas pela mesma moça. Numa delas, ela dizia que seu bebê tinha os olhos parecidos com o de Michael. E perguntava como ele era capaz de ignorar o próprio sangue. Não demorou muito e Michael Jackson começou a ter pesadelos imaginando aquele tipo de situação que estava acontecendo com ele. Michael ficou obcecado pela mulher. Se perguntando onde ela estaria, quando ela apareceria no portão de sua casa e o que ele faria se ela aparecesse. Para algumas pessoas da família, parecia que ele tinha se tornado tão obcecado por ela quanto ela por ele. Um dia, Michael recebeu um pacote enviado por ela. Quando o abriu, encontrou uma outra fotografia. A de sua formatura no colegial. Nessa foto, ela estava sorrindo em toda a sua juvenil inocência. Também na caixa, ele encontrou uma arma. Havia um bilhete. Ela pediu que Michael se matasse num determinado dia, numa determinada hora. E dizia que faria o mesmo. Logo depois de matar o bebê. Ó, e ela foi mais longe. Ela disse que se eles não poderiam ficar juntos nessa vida, então talvez se reunissem na próxima. Michael, obviamente, ficou horrorizado. Pegou a foto, mandou emoldurar e colocou numa mesinha do café na sala de jantar. Bom, e o final da história? Essa moça nunca apareceu no portão dos Jacksons. Na realidade, ele depois ficou sabendo que a pobre jovem foi internada num hospital psiquiátrico. Em 2021, Billie Jean alcançou o marco de 1 bilhão de views no YouTube. Mas você sabia que por isso aqui, quase que essa música não entrou no álbum? Provavelmente você já ouviu falar da parceria do produtor Quincy John e do Redo Pop. O produtor não queria a faixa no álbum porque para ele a música não era forte o suficiente. Ele não gostava especialmente da introdução, muito longa, e repudiava o título. Ele temia que a personagem da canção fosse confundida com a tenista Billie Jean King. Tá bom, faz sentido. Michael insistiu, discutiu e até brigou com o Jones para que a música fosse incluída. Quincy sugeriu pelo menos a mudança do título e que pudesse se chamar Not My Lover, mas Michael Jackson não quis. Ainda bem, né gente? Ainda bem que o Michael conseguiu convencer o Quincy a manter Billie Jean no álbum para que fosse eternizada aí. Porque essa música é um marco e todo mundo já ouviu ou vai ouvir falar dela, com certeza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque este novo quadro vai estar aqui toda quinta-feira, tá? Então, se você quer saber a história de alguma música, você quer saber curiosidade, velho, comenta aí, curte, compartilha, que eu vou ter o maior prazer do mundo em trazer pra você. Então, até o próximo vídeo. Valeu!